Olá, meus amigos, sou Ali Castro Matos, da cidade de Vitória da Conquista, Bahia, Nordeste, Brasil. Estou gravando esse vídeo para participar do Festival Cultural Internacional de Higuaí. Purificação. Palavras são oferendas do Espírito que recebe uma flor. Poesia é um bálsamo da alma de quem acolhe uma palavra, seu beija-flor. Versos de poesia fazem voar livre meus pensamentos, que vivem seu tempo num raio de duração. Oh, meu divino, dai-me a inspiração matinal de que necessito para compor letras de alegria na fronte derramada da água de sua pureza, vossa magia. Meus pés venham e toquem seu coração, que da altura eu sinta com a certeza daquele que pisa o chão firme, fazendo-o transbordar a cabeça no simples gesto de criança, de quem entrega o olhar puro e bom às flores. Poeta Ali Agora 1 1 2 2 3 5 4 O que é isso?